Eu nunca comecei... Você, Davi, olha aqui, você viralizou, eu recebi de muita gente no WhatsApp, o seu vídeo, você na praia. Você de verdade vai pra praia assim? Sim, sempre vou. Mas você não vai carregado por gente, você vai meio pulandinho assim? Não, eu sempre tenho amigos que me ajudam, graças a Deus, alguns amigos que... Eu nunca vou sozinho, né? Fica que meu respeito pra cada um deles. Eu nunca vou sozinho. Sei. As pessoas não olham pra você e acham que é uma filmagem, uma brincadeira? Sempre acham, né? Quando eu ia, antes, eu ia porque eu curtia mesmo a vibe de ir, porque tinha já essa... Mas ia de sereio já. Eu ia de caldo, de sereio. Sei. E era um espetáculo, as crianças vinham, queriam puxar meu rabo, ai... E as crianças iam, falavam, ai meu Deus, a sereia, a sereia. Eu falei assim, não, more, sereia não, sereio. Isso aí? É. Fica barbado assim? É, não dá. E falavam assim, ah, é o tritão. Falei assim, tritão também não, more, porque é uma coisa muito masculina pra mim. Então eu tô entre isso. Entendi. Entendeu? É entre o tritão e o sereio. Entendi. Então o sereio. São muitas perguntas que me ocorrem. O pessoal deve rir, tirar sarro de você. Sim, é. O pessoal ri a beça, mas eu não tô aqui pra fazer graça. Eu tô fazendo isso porque eu gosto. Então eu não ligo pra quem ridiculariza, sabe? Porque eu sei que tem muita gente aí que faz muita coisa diferente e não é ridicularizado. Você pratica o sereísmo. É sereísmo disso essa palavra? Isso, sereísmo. Mas, e você pratica o sereísmo desde criança? Quando foi o momento que você falou, deixa eu botar essa colcha em mim e virou uma sereia? Tá confortável? Ah, então, não muito. Deixa eu arrumar tuas pedras. Pera aí. A gente, é que ele tá apoiado num braço. Não, eu acho que não. É melhor apoiar aqui, ó, que daí você senta. Desce pra cá pra essa pedra aqui de baixo. Com a bunda, ó. Desce, vem. Vem aí. Pera aí, ó. Vê se ela... Eu tava crente, crente, queria esquecer aquela poltona roxa. Falei, sai, que bom. Ah, mas tu quer ser sereio, rapaz. Ah, tu quer ser sereio, tu quer sentar em poltona. Já vi a Ariel sentada em sofá, minha gente. Eu vi, depois que ela se casou, né? Mas tu não tem... Olha, eu acho que assim fica bom na foto. Assim tá bom pra você? Assim fica melhor. Mas a primeira vez que você se vestiu de sereio foi quando? Quantos anos? Foi há dois anos atrás, quando eu tava no... Tava um pouquinho antes do carnaval. Eu fiz uma cauda pra mim. Eu peguei um pé de pato, meu, velho. Enrolei num pano lá, costurei e falei assim, pronto, hoje vai ser meu dia de sereiar. Aí eu fui, entrei em mar aberto. Mentira? Mar aberto. Você nunca teria treinado na piscina? Não, nunca treinei. Eu fui direto. Você podia ter morrido afogado. Poderia, né? Mas... Você conseguiu nadar ou a fantasia de pé de pato se desfaleceu logo de cara? Não, era uma lycra, então tava grudadinha no corpo. E o pé de pato dá aquela ajuda, né? Que fez um monofim de pobre, né? Um monofim de pobre. Mas sereio. É, um monofim... Sereio. Você falou que assim, é claro que tem pessoas que ridicularizam em tudo, mas você tem noção que é engraçado pra caramba, né? Sim, né? Eu sou grandão a peça, né? Um peixão desse, o pessoal fica meio chocado. Eu entendo. É isso. Tem gente que fica curioso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Fala assim, essa bicha quer dar close na praia, quer aparecer. Eu falo assim, não, more. Estou aqui pra mostrar que existe vida na água. Existe... Entende? Aí que eu digo que... Pera aí. Mas a minha pergunta, você falou que existe vida na água. Você acredita em sereia real? Sim, acredito. Que existe sereia? Sim. Você já viu sereia? Não, nunca vi. Mas você está vendo uma na sua frente. Sim, você está vendo um sereio? Sim, você está vendo um sereio. Olha só. Não, eu acho que a gente não pode falar que não existe, né? Não pode falar que não existe. Talvez a gente não saiba a forma que a sereia deve ter. Talvez seja um animal diferente. A gente não sabe, mas eu creio que existe a vida no mar, sim. Imagino eu que você deva ser fã da pequena sereia logo. Ah, com certeza. Foi daí que veio essa vontade de virar sereio. É. Minha infância foi uma coisa complicada. Posso imaginar. Foi uma coisa complicada. Porque... Quer se ajeitar melhor aí? Porque eu estou sentindo que você está... Olha aí, melhor. Era assim, ai mãe, quero uma Barbie sereia. Eu quero uma Barbie sereia. Eu quero uma Barbie mermêndia. Uma mermêndia, né? Não sei nem. Fitas, VHS. Mas hoje seus pais te aceitam assim? É. Entendem, né? Eles entendem. É, a nossa relação é muito boa. Eu moro a 50 quilômetros deles hoje em dia. Então tá ótimo. Tá ótimo. A convivência é ótima. A convivência é boa. Eles entenderam que eu sou... Um sereio. Um sereio. Seu sereio? Rapidão. Olha ali. Mas você vive de sereio? Ah, boa. Você trabalha com o quê? Você trabalha com o sereísmo? É, eu trabalho com o sereísmo. Eu faço eventos vestidos de sereio. Olha aí. Mas é tipo o Aquaman. Só funciona se tiver água, né? É. Um evento em Goiás, por exemplo, ele não tem muito o que fazer. Funcionando aqui, nessa rocha. Exatamente. Tá funcionando na rocha. Então eu fico assim também.